Música Jogo que começou rápido pra Splice Começou na procura de jogados mais uma vez Elise, GP jogando no topo E pode não ter acertado o Cazuno Mas ainda assim foi um dive bem feito Foi um dive bem executado pra sair com abate Sem entregar nada do outro lado Da mesma forma que o Gingun também se segurou muito Enquanto no AB Não sei se faltou aproveitar a vantagem mais Fica essa dúvida na cabeça De que Será que ele poderia ter acelerado mais em outros momentos É ele que precisava Era um outro Porque a gente viu o DB procurando o jogo Toda vez que ele tinha flash ele procurava uma iniciação Essa daqui foi um caso do Chris, pelo entanto Acertando uma sentença E foi a partir daí que a FPX fez a sua vitória É, e a gente viu que foi um jogo Disputado, mas ao mesmo tempo Controlado pela FPX Menos daquele lance em volta do Tubarão Que ali dá pra ter virado Ali virou mais ou menos Deu uma zerada no jogo Oubi numa ótima partida Esse é de partida pra um jogo Em que ele tava no counter matchup Então tava com vantagem no adversário Tava com vantagem de rota também E ainda assim Conseguiu fazer rodar Conseguiu executar E levar vantagem E levar algumas vantagens em time fight Perfeito Enquanto que agora a gente vê Mais alguns momentos interessantes Um jogo de muitas lutas, né? Muitas bases, muita disputa Foi um jogo bom Foi um jogo legal Se confirmou porque foram os dois melhores do grupo? Sim, mesmo sem tantos abates assim Tiveram muitas trocas Muitas lutas Os dois times sempre procurando alguma coisa Sempre indo pra cima E principalmente esse rapaz aí O Dwayne B Ele, acima de tudo Tá indo pra cima do jogo adversário Tentou criar algumas coisinhas Às vezes tentou demais Mas né Tá bom Tá lógico Acertos e erros né Mas é aquela história É melhor acertar mais do que errar E ele acertou mais do que errou com certeza Ele e o Chan Em criação de mapa É, tirando aquela hora que o Chan Acaba sendo eliminado Ali foi o vacilo máximo Aquele pick-off perto do barão Foi muito estranho Segurou o jogo demais E mais um lance Iniciação Essa foi a teamfight Que deu super certo Foi Foi a teamfight boa pra eles Kobi iniciando Exato Pra Spice O Kobi iniciando Sabia A Kai'Sa se jogando Falou Pode deixar comigo Eu vou lá Consegue levar E o Zerse O Cazulo aqui Que pegou Ah, pegou o Cazulo Pegou o Cazulo Na hora que ia dar a rolagem Ela rolou com o Cazulo em cima Nossa E caiu Porque se a Vayne Não toma aquele CC Ela sai vivo e limpa as duas A Elise e a Kai'Sa E aí poderia ter sido O jogo ali A favor da Spice Também que a gente tinha perdido o inimidor Da Spice não Da FPX Da FPX, perdão Que teriam levado muito mais É não Aí era o jogo Sim E depois a última teamfight É engraçado A FPX em todos os momentos Não tava tão interessada em Vou levar o mapa Vou levar esse barão Não O cara tinha fight pra acabar com o jogo O cara era estourar o time adversário E finalmente acharam Acharam Terminaram o jogo Garantiram o Cid 1 Então é isso Dossi GSTV Grupo B Definindo FPX em primeiro Spice em segundo A Folha A França Dossi GSTV Vitor